Vamos agora contar com a participação da Andréa Tavares, da Rádio Nacional AM Brasília. Alô, Andréa, bom dia. Bom dia, Luca, bom dia também à ministra Tereza Campelo. A minha pergunta é relacionada ao Bolsa Verde. Eu gostaria de saber o seguinte, o governo tinha falado em expandir esse ano o Bolsa Verde para todo o país, eu queria saber se essa expansão realmente está mantida, o público que ele espera atingir, e também saber da ministra como é que ela vê um projeto que está tramitando na Câmara Federal que permite o Bolsa Verde e amplia a concessão desse benefício para famílias que trabalham com reciclagem de lixo, se é isso o plano do governo mesmo. Bom dia, Andréa, bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. O Bolsa Verde é uma das ações estratégicas do Brasil Sem Miséria voltadas para a população, nesse momento, para a população em reservas extrativistas federais que tenham ativos ambientais. Qual é a ideia? A população extremamente pobre que mora em florestas nacionais, que mora em reservas extrativistas, que mora em assentamentos extrativistas, ou seja, que tem uma área de biodiversidade, uma área de floresta, uma área de bioma importante, essas famílias recebem o Bolsa Família e, além do Bolsa Família, elas recebem um valor a mais para cuidar desses ativos ambientais. Então, esse é um desenho que tem sido uma novidade não só no Brasil, mas no mundo todo. Ele ainda é um programa pequeno, porque nós estamos começando a organizar essa nova forma de trabalho com o Bolsa Verde. A gente está concedendo isso para áreas, como eu disse, florestas nacionais e reservas extrativistas, independente da região. É que a maioria das nossas reservas que têm ativos ambientais são no norte do país, mas onde a gente tiver áreas com população extrativista, nós vamos poder conceder no Brasil todo. Esse trabalho está sendo feito, é uma das populações mais difíceis de ser encontrada, então nós estamos com uma busca ativa forte, junto com o Instituto Chico Mendes, o conhecido ICMBio, junto com o IBAMA, junto com o Ministério do Meio Ambiente, que pretendemos, sim, estender para toda a população em reservas extrativistas. A dificuldade de trabalhar com a população de catadores, que eu acho que é uma população que cumpre uma tarefa ambiental importantíssima, estratégica, sem o esforço desses catadores de material reciclável, certamente o mundo hoje estaria muito pior e nós temos que incentivar que essa população continue não só coletando um lixo seco, mas conseguindo fazer a separação. Então, é muito importante, eu acho que é um dos grandes desafios, como ter também um pagamento de serviços ambientais para essa população. Só que o material reciclável, ele tem uma dificuldade além do Bolsa Verde, que é você tem que pesar e atribuir um valor a esse material. Portanto, o Bolsa Verde, no modelo como ele está hoje, ele ainda não é adequado para esse público, mas eu acho que é um desafio importante poder avançar nesse sentido.